Os servidores públicos federais contam agora com uma cartilha com orientações de conduta durante o período de eleições municipais deste ano. Saiba mais detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Débora. Quem tem mais informações sobre essa cartilha é José Roberto Peixoto, diretor do Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral da AGU. Exatamente quais são as principais orientações dessa cartilha? Priscila, o objetivo da cartilha é promover conhecimentos de forma objetiva e clara aos agentes públicos federais. A ideia é promover um nivelamento preventivo sobre as principais condutas vedadas aos agentes públicos federais no período eleitoral, de forma a dar-lhes tranquilidade para a tomada de gestões de decisões governamentais e para a prática de atos administrativos. E a quem é dirigida essa cartilha? Essa cartilha é dirigida, como eu disse, aos agentes públicos federais e contém as principais condutas vedadas previstas nos artigos 73 a 78 da Lei 9.504 de 97, que é mais conhecida como Lei das Eleições. Além dessas informações, que são importantes para evitar algumas condutas que tendem a interferir negativamente sobre o princípio da igualdade de condições entre os candidatos do processo eleitoral, existem algumas informações relevantes fornecidas pela Comissão de Ética da Presidência da República. E aí eu aproveito para registrar até o empenho de diversos órgãos na elaboração dessa cartilha, como a própria Presidência da República, o Ministério do Planejamento e a Advocacia Geral da União. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a cartilha está disponível no site da AGU.